Você tem acompanhado os debates? Estão dando o nome de sabatina aos presidenciáveis na Rede Globo? Olha, o primeiro a ser entrevistado foi o atual presidente. Ali não foi entrevista, ali foi um debate. Parecia que William Bonny e Renata estavam concorrendo ao mesmo cargo político. Biquinhos de deboche, caretas de deboche, sorrisinhos de deboche. Esse foi o tom na entrevista do atual presidente. Com Ciro Gomes a coisa foi totalmente diferente. Aí foi uma entrevista, deram a oportunidade para ele se expressar e até falar dos seus planos malucos com relação à economia. Como o ex-presidente Lula foi diferente, William Bonny com sua voz muito eloquente e muito grave, ele já começou fazendo o papel de advogado de defesa, dizendo que ele não devia nada, estava livre e foi aquela camaradagem de sempre. Olha, foram 900 bilhões desviados da Petrobras. Foram duas refinarias dadas de mão beijada a Bolívia, terreno do Instituto Lula, sítio de Atibaia, o Triplex e por aí vai. BNDES, agora o que nos me deixa envergonhado, é um supremo que torna uma pessoa com este currículo apto para concorrer ao maior cargo eletivo da nação. Eu quero repetir uma frase de Geraldo Alckmin, o que está sendo candidato a vice quando ele disse que, anteriormente, votar em Lula é fazer voltar o criminoso na cena do crime, para destorcer os fatos. Fique de olho. Fique de olho.